Olha aí pessoal, um Polo pra vender aqui Polo da Vox pra vender Aqui no feirão de carros em Brasília Alexandre o carro na área aí Olha que Polo show de bola aí 2008, isento de PVA Tá pra vender, fica no vídeo aí Eu vou mostrar o carro pra vocês aí Já já eu falo o valor, tá? Fica no vídeo Que carro legal, esse carro é sedã Motor 1.6 Olha aí pessoal, carrinho bom Polo Sedã 1.6 Olha que carrinho show de bola Pra vender viu O valor dele já já eu vou falar pra você Fica no vídeo aí É isento, não paga IPVA Tá aqui no feirão de carro, encontrei o rapaz aí E peguei esse carro pra vender Eu sou corretor Alexandre os carros aí Pra quem não me conhece, seja bem vindo ao nosso canal Se inscreva se você gostar do nosso trabalho Olha o painel desse carro Painel bonito, câmbio manual aí Sonzinho da pai Olha os bancos dele aqui Deixa eu ver, não é couro não É um material parecido Mas não é couro não Mas é bonito o carrinho Tá bem inteiro Carro de particular Falei com o proprietário Falei com o seu corretor Vão vender seu carro no canal Ele por lá Então faz um vídeo aí e vende Entendeu? Um carrinho legal Pessoal, num vídeo é feito não Jogo de roda Tá com quatro pneus novos Pneus seminovos Calçado de pneus aí Já já eu falo o preço Fica no vídeo que eu vou abrir o capô do veículo E pra mostrar pra vocês 2008 Completo de tudo, viu Tem tudo Primos aqui o cofre do motor Vou mostrar pra vocês E pra mim olhar, né Dar uma olhada se o carro não foi mexido Não foi batido Esse aqui não foi não O carro é zerado, viu 2008 Mas vou falar pra você Conservado, hein Aí, ó Tudo original Todo original Motor 1.6 Esse carro deve ser muito econômico, né O que que ele faz aí? Qual a média de consumo dele? Aqui dentro é 13 13 quilômetros aqui dentro Na gasolina, né 13 quilômetros aqui dentro de Brasília Na viagem aí 15 quilômetros 6, né Bom carrinho inteiro Rapaz, vou falar pra você Ele é 2008 Mas pode botar um 2010 2011 perto dele Que é a mesma coisa Bem inteiro esse carrinho Pessoal, o valor do veículo 30 mil reais, tá 30 mil reais Um carro 2008 Completo Motor 1.6 É um Polo Da Volks O carro tá aqui No feirão de carros Funciona tudo Ar-condicionado Gelando O carro já tá tudo pago Não paga documento IPVA Já tá isento, né Então o carrinho desse aqui É bom demais, pessoal Isso é um Os pneus tá tudo zerado, né O proprietário O proprietário e aquele senhor ali Tá assistindo a filmagem 30 mil reais, pessoal Mas aí ó, já tá no osso Já tá no limite Porque é um carro 100% bom Nota 10 Eu não vi defeito 4 pneus novos Só pegar e viajar Se quiser comprar Venha pra cá Tá aqui em Brasília Tá aqui no feirão de carros Eu mostrei Eu filmei tudo O porta-mala dele é gigante Também desse carro Filmei já por dentro Tá tudo filmado 30 mil Tá um preço bom, pessoal Dá um alô pra mim Tá com 300 mil quilômetros Mas é O carro é 2008 Isso aí é normal, né Isso aí tá na média Essa quilometragem Mas é só De Brasília Foi tirado aqui em Brasília Tô vendo pela placa dele Eu conheço Tem manual de instrução Essas coisinhas Não, né Não tem manual, né É porque eu dormi hoje E assumiu o manual 30 mil, pessoal Liga pra mim Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto, misturado